E aí, noite. Caralho, meu um saiu aqui, mano. Todos para o Bumbi B. Cara, eu jogo desde 2012, mano. Vamos encher de código ali, para lá. Eu tive que trocar. Eu botei lá, Job. É claro que ganhamos. Você merece madeira, igual o Ramone, oh pai, oh pai, oh pai. Granada! Flash! O inimigo está aqui, preparem-se! É claro que ganhamos. Eu não fico no WebCon. Granada, eu escolho você! Fumaça neles! Cuidado com o Flash! Para o meu time não vender, mano. Puta merda, velho. Ganhamos! Ganhamos! Cuidado com o Flash! Fumaça neles! Vai demorar para caralho para o cara vir aqui ainda, gente, ó. Ele está vendo o Shift, mano. Ele vai ficar lá em cima na base. Me partiram? O que foi esse? Foi olhar para o chat. Ainda bem que ele errou. Caraca, eles! Eu passo meia hora, velho, não dá nem um cara no meio. Fire in the hall! Ah, isso não dá pena! Gente, achei um, olha aqui! Granada, eu escolho você! Uhul, ganhamos! É que é melhor não montar um PC tão foda pra... Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Vamos acabar logo, ir pra casa! Olha a fumaça! Tem um ponte. Tô fando B aqui. Nada a meio. É porque eu faço live, Bruno. Tô no B1, velho. Dois. Fogo no buraco! Bom bom B! Cuidado com seus olhos! Peguei um. Ai, me segura. Picote com no B. Ô Pedro, sua garganta tá ruim agora. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Ah! Banguei o cara! Puta que ferro! Foi mal! Ah! Eu tô com né aqui ai. Hey! Olha a fumaça! Olha a fumaça! Olha a fumaça! Ai, dois piscinas e um bombe, dois bombe. Que isso, todo mundo mirando em mim. Leando um bombe na direita aí na caixa. Foi fundo B já, velho. Tô telando uma mulher que tem um bombe. Passou os dois, os dois tem que estar. Bombe B. Eu acho que tá aí ainda, mano. Tá na escada da piscina, na escada da piscina. Cuidado com seus olhos. Fogo no buraco. Bruno, eu tava vendo a minha 63GB, velho. Eu pensei que seria tão fácil. Que ela é melhor que a 16.50. Ah, o cara é casa B, casa B. Casa B de alto. Ah, a mulher que perdeu a circunstância. Eu encontrei ela. A missão foi um sucesso. A missão foi um sucesso. Peguei um B. Tem um punch deles, velho. Tem 3B, 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 3B. Bombe A. Bombe A. Cuidado com a Bang. Tem punch deles, velho. Morrei, morrei. Tem que ter um 3B, mano. Boa. Fogo no buraco. Está baixo, 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 baixo. Não, meu filho. A missão foi um sucesso. Fogo no buraco. Ah, é meu. Tá. Bomba aposta no ar. Não costa a ponte aqui, velho. A missão foi um sucesso. Faz a B1, né? Tem um bomb, 31. Porra. Tá um em cima do bomb, meu mano. Tirei 31 do Natal. Tirei 31, 4B, 3B, 1B, 4B. Tirei 31 do oms por Boa. Bora, meu amigo. O cara entrega também pra caralho. Eu vi bom, bicho. Eu vi bom, bicho. Planha também pra caralho. Vou pegar. Planha também pra caralho. Vamos lá. Gostei. Tchau, tchau.